Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum roqueiro se acostuma na cidade Se é forró que você quer, então toma! Já estou indo embora, vou morar no meio dos matos É Deus que vai noite e dia me alegrar É minha namorada, já está na minha espera Com minhas esporas, meu cavalo e minha sela E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum roqueiro se acostuma na cidade Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum roqueiro se acostuma na cidade Já estou indo embora, vou morar no meio dos matos É Deus que vai noite e dia me alegrar É minha namorada, já está na minha espera Com minhas esporas, meu cavalo e minha sela E a galera que promove a vaquejada Juntamente com a moçada que organiza aquela festa Não, 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 não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a pegada, aqui não tem felicidade Nunca nenhum roqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum roqueiro se acostuma na cidade Não, 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 eu não quero mais não Não, 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 não fico aqui não Essa é a verdade, aqui não tem felicidade Nunca nenhum roqueiro se acostuma na cidade Legenda Adriana Zanotto